O futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que vai criar uma supersecretaria reunindo a pasta do meio ambiente com outras. Atualmente, a área é dividida com infraestrutura, o que já é alvo de críticas por parte de especialistas. Entidades ambientais enfatizam que a área ambiental deve ter protagonismo frente aos novos desafios. Confira na reportagem de Camilo Mota. O recém-eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a criação de uma supersecretaria que engloba infraestrutura, meio ambiente, junto com transportes e logística. Na prática, obras do Estado, setor de transportes e empreendimentos estarão subordinados a uma única pasta, ou seja, mais orçamento para menos meio ambiente. A fusão da área ambiental à infraestrutura, de antes, já havia retirado a autonomia para execução de políticas ambientais e foi agravada com o fim do Instituto Florestal no governo Dória. É o que diz Iara Novelli, do Instituto Oceanográfico de São Paulo, que também alerta para os riscos da nomeação da nova secretária, Natália Rezende. Ela é especialista em leilões, ela é especialista em dar jeito na infraestrutura. Então, eu já antevejo leilões. Vai ter leilão da Sabesp, vai ter leilão de praias, vai ter leilão de unidades de conservação que venham a ser consideradas deficitárias. E eu gostaria muito de destacar que no meio ambiente não se fala em preço, não se precificam as funções ou os serviços ambientais. Na visão da ambientalista, é preciso que a área ambiental tenha protagonismo frente aos novos desafios. Estamos diante, já convivendo, com um período onde as mudanças do clima estão dando o tom, estão dando a direção que nós devemos seguir. O governador eleito, aliado do atual presidente, vem sinalizando a continuidade da política nacional aqui no Estado. Nomes ligados ao bolsonarismo já foram cotados para a composição do governo paulista. Para o advogado Heitor Tomassini, do movimento Defenda São Paulo, a decisão de juntar as pastas, além de um retrocesso, é inconstitucional. O governador eleito Tarcísio de Freitas começa a sua gestão com uma política ambiental extremamente complicada e ele começa com o pé esquerdo, digamos assim. E diria que ele começa de forma muito equivocada. O trato ambiental, do ponto de vista constitucional e legal, ele é um pilar da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Ele tenta quebrar esse pilar do sistema normativo ambiental e do ponto de vista constitucional brasileiro para transformar a gestão ambiental em uma gestão subsidiária do setor econômico e do setor de obras. Então nós entendemos que isso é um retrocesso e agrava ainda mais. A Assembleia Legislativa do Estado discutiu o tema na noite de ontem em audiência pública. Participaram representantes da sociedade civil e entidades ambientais que cobram pela valorização da questão ambiental no cenário de perdas e urgência climática. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.